Há um tempo atrás eu postei a foto da Demi Lovato lá no Instagram. Se você não me acompanha, é arroba turdabeleza. Segue lá que eu vou ter o maior prazer em ter sua companhia. E assim que ela postou essa imagem, eu logo me identifiquei. Porque eu vi que era uma maquiagem super leve, super fresh. Aquela maquiagem que você olha e parece que não está usando nada. Mas na verdade está usando vários produtos. Mas que dá um resultado mais leve, dá um resultado natural. E compartilhei com vocês e alguns meninos gostaram também. Pediram para que eu fizesse uma maquiagem inspirada nela. Demorei um pouquinho, mas hoje venho compartilhar com vocês. Esse tutorial, inspiração, maquiagem nada. Maquiagem leve, maquiagem dia, maquiagem fresh. Aproveitando até que a gente está no verão ainda, né? Muito calor. Eu particularmente não gosto de maquiagem muito pesada. Principalmente nos olhos. Então acho que é uma ótima opção. Se você também adora maquiagem nesse estilo. E lembrando que é uma maquiagem inspiração, gente. Eu não tenho essa capacidade de olhar uma maquiagem e conseguir reproduzir fielmente. Mas com os produtos que eu tenho, acho que eu consegui chegar um pouquinho próximo. Nessa maquiagem. Se você está curiosa para conferir. E está doida para se inspirar também. Pegar seus produtinhos e se jogar nessa maquiagem nada. Continue assistindo o vídeo e sim, bora lá. A pessoa resolve fazer o bolso justamente alguns minutinhos antes do vídeo. Enfim, deu uma leve ardênciazinha, vermelhidão. Mas a gente resolve. Resolvi aplicar hoje uma misturinha. Do Prime Iluminador da Vult. Já que essa maquiagem é bem iluminada. Com o BB Cream da Maybelline. Você já sabe que eu adoro. Então eu fiz uma misturinha deles e apliquei. Espalhando com o pincelzinho. A finalização fica bem bonita, natural, iluminada. Bem com a proposta do vídeo. Em seguida, fazer a correção da sobrancelha com o lápis retrato da Ruby Rose. Minha sobrancelha está terrível, gente. Eu tentei dar um jeitinho. Mas eu acho que dá um resultado bem bacana e natural. Já que a minha raiz está mais escura. E eu finalizo corrigindo com o corretivo. Que dá um destaque bem bacana. Essa dica é muito legal. Agora o corretivo eu vou usar o de alta cobertura. Da Tracta, efeito mate. Essa maquiagem, como eu disse, ela dá uma certa enganada. Apesar de natural, você vê que a pele dela estava bem coberta. Estava bem maquiada. Então eu vou seguir a risca. Apliquei espalhando com a esponjinha. Também apliquei na pálpebra móvel. Já que a gente vai fazer uma maquiagem super leve nos olhos. E aí já usa como primer, né? Agora eu vou fazer o contorno com o pó da Mahave. O tom mais escuro. Fazer um contorno mediano. Nem muito dramático. Nem muito leve. Dar aquela marcadinha no rosto. Devolvendo o contorno natural. O blush eu vou usar o da Mulheres Incríveis. Eu vi que ela estava com um blush meio coral. Com fundo rosado. E esse tom na cor A fica perfeito. E o iluminador, vou usar esse da palhetinha Sunset Highlight. Da Ruby Rose. Vou usar os dois tons. O douradinho na pele. Vou mostrar pra vocês aqui nessas regiões. E esse dourado fica lindo. Como eu vi que ela estava com um iluminador super potente. Eu carreguei um pouco mais. O branquinho eu vou usar só na pálpebra móvel. E no canto interno do olho. Aqui eu ainda estou usando o dourado. Depois eu vou fazer essa misturinha com o pincelzinho. Estou aplicando aqui nesse cantinho. E depois eu vou dar umas batidinhas com o branquinho em cima do dourado. Eu vi que os olhos dela estavam bem iluminados. Que passavam uma naturalidade. Agora eu vou marcar o côncavo. Só fazer um sombreado de leve com essa sombra unitária da quem disse verenice. Essa cor é o marrone. É um tom de marrom bem leve. Tipo caputino. Nessa maquiagem ela estava com um delineado bem fininho. Bem sutil mesmo. Então eu utilizei a caneta delineadora da Ruby Rose. E tentei. Porque minha mão sempre pesa. Acaba ficando um pouquinho mais grossa. Eu vou usar o Curvex. Ela estava com os cílios postiços. Pelo que eu percebi. Então eu vou dar uma carregada nos cílios. Para que não precise usar esses postiços. E sim o nosso natural. Deixando ele bem destacado e curvado. Apliquei essa máscara da Lusance. Esqueci de falar né. É o olhar paralisante. E lápis bege da Vult. Lápis para a sua manucelha. Na linha d'água. Para dar uma abertura maior no olhar. Ficar mais iluminado ainda. Removeri todo aquele restinho de base. De produtinho que fica nos laves. Com algodão e demaquilante. E a gente vê o quanto a pigmentação do nosso lábio volta né. Parece até que apliquei batom. Nessa maquiagem eu vi que ela não está usando batom. Apenas um gloss. Um gloss transparente. Para poder dar um volumezinho nos lábios. E assim eu fiz. Com esse do do Boticário Intense Batom Matte. E brilho super fixo. Usei só o gloss. Aí você já vê que dá um brilhozinho natural bem bonito. Não sou muito fã de gloss. Mas eu confesso que eu adorei. E a maquiagem dela para vocês verem. Está bem iluminada. Bem natural. E eu tentei fazer o mais próximo possível. Eu gostei gente. Confesso que eu adorei o resultado final. Agora me contem vocês. Estou super curiosa. Aqui eu coloquei ela bem do ladinho. Para a gente analisar né. O que vocês acharam. Você gosta de maquiagem inspiração? Tem alguma para poder me indicar? Deixa aqui nos comentários. Que maquiagem que você gostaria que eu reproduzisse? Só não me peçam nada muito ousado gente. Porque eu tenho medo de errar. E ficar uma coisa totalmente diferente. E decepcionar vocês. Se você tem uma sugestão dentro dessas modalidades aqui. Que vocês sempre olham aqui no canal. Uma coisa mais curinga. Leve. Inspirada em alguém. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer trazer para vocês. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.